Mãos que trabalham, mãos que brincam, mãos que acariciam e tocam o instrumento, vamos brincar, vamos brincar. Essa brincadeira que a gente sempre faz para começar a nossa aula de música, vocês podem ensinar para o papai e para a mamãe e para os irmãos também. Não é mesmo, infantil 2? Tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. Agora eu queria ensinar uma parlenda para vocês. Vamos ouvir? Olha só, aqui eu tenho um coador gigante e um potinho de sorvete e uma colher. Já aprenderam? Entenderam? Então, quando nós nos encontrarmos novamente na escola, nós vamos brincar juntos. Mas fica uma pergunta, esse coador gigante, esse potinho de sorvete, são instrumentos musicais? Vocês vão me responder depois. Pensem um pouco a respeito, tá bom? Um beijo bem grande para vocês.